Mano, eu só vou ficar correndo aqui igual um filha da... Mano, o bicho spawn aqui, ó! Mano, vou correr! Mano! Corre, corre! Ah! Ah! Mano, a ta funk, velho! O boda é mais rápido que ele! Tá, estamos aqui! O que é isso? Ah, tá! É só uma estante! Ah, tá! Consegui escapar do bolo! Por causa que ele tava correndo atrás dele, mei! Ok! Aí, achei um objeto! Nossa, agora que eu vi que tem quatro objetos pra eu completar! Ah, também, né? Não vai dar tempo de achar os objetos! Só tem quatro mil segundos! Tem segundos! Tem segundos! Tem segundos! E... Objetivo falido! Eu sei que... Alguma hora que eu vou correr! Nossa, mano! Fui muito retardado! Eu só tava correndo no bone! Eu não tava pensando na atenção... Atenção nos objetos... Objetos! Quer dizer... Eu sei que é algo maior que eu vou morrer! Valeu! Valeu! Mais de duas horas de sofrimento! Eu consegui passar a fase do bone! E agora eu vou mudar a fase da Chica! Do que é a fase do Pinto! Vamos lá! Meu Deus! Ok! Já começou a partida! Nossa! Tem dez cartéis pra eu pegar! Aqui! Já peguei um aqui! Já! Olha! Peguei! Agora eu vou pegar os outros! O que eu achar! Tá! Já achei mais um! Tinha achado mais um! Agora eu vou achar os outros! O local veio a Chica não! O local veio a Galinho Pinto! Vamos lá! Vamos lá! As gradas! Mano! Meu Deus! Tá escrito aí! Vem! 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 Ah! Vem! Que raiva! Agora eu vou ter que achar os cartazes todos de novo! Até agora eu só achei um! Até agora! Tô tentando achar aqui velho! Que dá pro resto! PEDO SUS! SAIBER! Espera aí! Espera aí! SAIBER! Ah! Não! NÃO!